E, Brau, a base, eu penso, duas tintas fortes que tem nesse lasco, nessa base, que é a cultura do povo negro e a cultura indígena. E você tem dos dois, né? Que é um pouco também que caracteriza essa sua música e essa sua fala, esse seu canto, essa sua poesia, né? Essa é a caneca cheia, que continua informando o mundo. Então, o pessoal vem aqui e, na Bahia, você diz, puxa, como você se vê essa diferença? Daqui a pouco está no vestido de moda. Puxa, que música é essa? Daqui a pouco você está ouvindo nas grandes bases de hit, né? Ou no DJ, que é um sintetizador popular hoje, né? De ancestralidades também. Porque ele vê e pega só um pegacinho, só pega uma faúria. Mas essa Bahia Meríndia, né? Tem algo importante a dizer. Ela tem algo de libertador. Inclusive, como uma forma que eu acho que o que a Bahia mais busca é redimir a dor da escravidão. Porque foi aqui, né? Que se deu o maior mercado escravagista do mundo. Isso sei desde criança, porque nasci em um bairro que já tem essas características, porque já era uma senzala, né? Onde uma tatambi veio da costa do Marfim. Recomprar suas irmãs, que foram pegas para o mercado escravocrata, não as achando. Um dos lugares que ela comprou foi o Candial. E, pelo que eu sei, comprou também Dona Josefa, comprou o Candial, comprou aquela parte ali da Contorno e comprou o Parque da Cidade. E depois perderam isso. Não sei como, porque não conheço exatamente a história. Mas o que eu me lembro é que também esse curso se apropria de mim. Eu também sou ousado por essa força. Então, quando eu chego e, em algum momento, o pessoal diz, não vai mais ter gueto esquerdo. Eu disse, rapaz, o que eu estou fazendo de errado? Se juntei com a comunidade para a gente tirar as fossas, tirar os esgotos, construir casas, construir escolas e recuperar os batuques ou trazer novas ascensões. Porque, por exemplo, quando a gente começou lá atrás, não tinha esse negócio. Você liga aqui na internet e você vai descobrir alguma coisa na África. Quem ia para fora virava sarapembé, né? Ia, pegava a informação, trazia e distribuía com todo mundo. E assim foi, disse, onde é que eu estou errando? E aí, né, eu cheguei a virar. Uma vez eu saí num jornal famoso aqui, que era tarde, assim. A matéria era assim. O demônio do barulho. Nossa senhora. E eu com uma roupa toda de... Tipo uma careta, na verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu disse, poxa, é gungum. Isso deve estar mexendo com qualquer coisa. Isso o tempo foi modificando. Por quê? No mesmo momento que tinha aquela farsa de que parecia que educar... Como chegamos a educar mais de 20 mil músicos... A Pracatum só, a Pracatum, 15 mil, né? Dando formação. Tem gente espalhada no mundo inteiro. Isso tinha algo de tamanha representação. Porque, de sim, minha raiva batuca. Mas minha doçura pede canção. Era muito difícil para essa compreensão. Como é até hoje. Todo mundo me vê como o carnaval. Esquece o cancioneiro que sou. Porque eu ouvi na boca de um cantor, né? Ouvi na boca de uma pessoa como Marisa, que é sensacional, cantando uma canção, é incrível, né? Uma doçura, né? Uma doçura. Ela descobre isso e vem buscar isso. E, enquanto, minha rebeldia era necessária ser dito em um momento daquele. Porque o jornal estava dizendo que eu estava juntando só bandidos. E minha saída foi dizer assim, sim, se os presidiários, gays, ladrões, não têm espaço para ir, eles irão aonde? Pode vir a mim. Aqui não haverá preconceito. Que maravilha. E, mais ainda, conseguir conversar com os grandes líderes da época de que não houvesse prisões para não houver escárnios ou envergonhá-los. Porque precisava-se de alguma ação naquele momento. E isso era atimbalada. Por outro lado, é claro que isso expulsou muita gente de ver atimbalada naquele momento. Até que a gente conseguiu reforçar o ritmo. E muitos desses deixaram de ser o que se era. E muitos desses assumiram-se como se era. E foi incrível e pareça. O que é que eles me ajudaram é que, mais tarde, eu viesse estar num papel de reparador de justiça. E reparador de justiça não é aquele que aponta a dureza ou que o outro fez, não. Está muito ligado a um fato e uma presença de que o homem precisa ter chances para haver mudanças. A gente não está dando chance. A gente dá mais chance à dor do que de tirá-la de nós. Então, parece que é uma dor por cima da outra, uma dor por cima da outra e não se perdoa. Mas o que eu quero dizer é que todas essas experiências formatam um caráter artístico, de linguagem, de pesquisa. De que forma você pode ajudar a chegar nessas questões todas. E eu chego, depois de todas essas dores, no Museu do Ritmo, onde se comprava negros para ser escravo. Melhor, Mercado do Ouro, onde se comprava negros. E o ouro era o ouro negro, como a gente fazia. Então, que papel é esse? Eu não sou melhor do que nada, não sou nem melhor do que mim mesmo. Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que mim mesmo. Não acredito que é mérito ou status está dentro da visão missionária. De que a ancestralidade também lhe escolhe para ser um cavalo. E se junto a isso você tem uma espiritualidade condensada e boas conduções, porque a espiritualidade está repartida. Ninguém tem o total conhecimento da espiritualidade. Ninguém tem o total conhecimento da espiritualidade. Obrigado.